E a gente volta com a Mônica Novaes, que vai conversar, como ela própria adiantou, agora há pouco, com exclusividade, com o promotor do caso do fisiculturista que teria matado a mulher à pancada. Mônica. Olha, Magno, a gente conversa então agora com o doutor Milton Marcolino, promotor de justiça. Doutor, boa noite. Eu queria que o senhor falasse aí dessas quatro agravantes, né? O Ministério Público já denunciou, ele já é réu nesse processo e quais foram essas agravantes? Boa noite. O réu foi denunciado por homicídio quadriplamente qualificado, são quatro qualificadoras. A primeira é o motivo fútil, o motivo banal, né? Era sempre pequenas discussões que levavam ele a agredir a vítima e uma dessas que levou à morte dela. A outra é o recurso que impossibilizou a defesa da vítima, a vítima sendo mulher, frágil, não teve a mínima chance de se defender e o meio cruel, né? As agressões que a vítima sofreram foram, assim, muito duras, causou um imenso sofrimento físico nela, ela teve inúmeras costelas quebradas, nove, o relatório médico fala, três traumatismo craniano, teve traumatismo também na clavícula, lesões por todo o corpo, então isso daí demonstra a crueldade dele na prática do crime. Chamou atenção também, doutor, essa questão dele ter tentado forjar ali um acidente? É porque, na verdade, o que é que ele fez? Ele a agrediu e a matou, ele deixou ela como morta. Depois, quando ele percebeu que ela estava viva, ele quis se eximir da sua responsabilidade. Então, ele quis criar um socorro e aí pegou a vítima, deu banho nela para poder mostrar que não tinha lesões aparentes, o sangue tirou do corpo dela e depois conduziu ela até o hospital, falando que ela tinha sofrido uma queda quando limpava a casa. Então, imagina, uma pessoa sofrer politraumatismo craniano nas costelas, clavícula, lesões por todo o corpo de uma queda de quem está limpando a casa? Então, a gente demonstra que ele quis, na verdade, enganar, mas, graças a Deus, os médicos, a polícia trabalhou e todo mundo fez um trabalho muito bem feito para que ele respondesse para isso daí e ficasse preso, é onde a gente deseja que ele deva permanecer. A gente teve acesso a algumas conversas telefônicas de quatro anos atrás, onde ela já relatava uma extrema violência psicológica, medo de morrer. Quer dizer, durante o processo, isso pode agravar também a situação dele? É, na verdade, quem julga é o júri, né? E quando a gente está perante os jurados, a gente informa todos esses fatos. Então, a vítima, a mulher, quando ela chega a esse fato dela ser morta, ela já sofreu a violência psicológica, intensa. Da violência psicológica, ela vem para a violência física. Essa violência física, ela se repete. A mulher não consegue procurar ajuda porque as sequelas da violência psicológica fazem com que ela fique presa a ele e ela não consegue. Por isso que, em inúmeros casos, as mulheres não procuram a delegacia, não procuram a família. E aí, essas agressões vão se repetindo até chegar, infelizmente, a esse ponto que ela é morta. É como se elas estivessem realmente muito refém dessa situação toda de violência. É, elas ficam, assim, completamente refém, né? O réu, no caso da Marcela, ele subjuga, ele fala que ela depende dele, que se ele sair de casa, quem é que vai cuidar da filha? Que ela não tem condição de trabalhar, que ela é feia. Então, assim, essas argumentações, né? Um machismo exacerbado faz com que ela se sinta inferior. Em virtude dessa, ela vai se sentindo pequena, pequena, pequena ao ponto dela não conseguir se mover. Como que fica agora a situação dele, né? Na justiça, ele é réu nesse processo? Quais são os próximos passos? Ele pode, deve ir à júri popular? Não, ele vai à júri popular, né? Isso daí, sem sombra de dúvida. Na verdade, agora ele foi denunciado, vai ser setado, vai apresentar a resposta à acusação, que é uma forma de defesa. A partir daí, o juiz vai designar uma audiência, onde serão vidas testemunhas, tanto arrolado pelo Ministério Público quanto à defesa. E, por último, ele vai ser interrogado. Daí sai a sentença de pronúncia, de onde que ele é submetido à júri popular. Pode ser até o ano que vem. É, eu imagino que seja ano que vem, porque isso daí tem recursos, né? Depois dessa decisão de pronúncia e com esses recursos, o processo acaba demorando um pouco mais, mas ano que vem, acredito com certeza. Então, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui. Eu volto com você, Nayara Magno. Obrigado, Mônica, e obrigado ao promotor também. A polícia, o Ministério Público e a Justiça, nesse caso, agiram muito depressa, né? Muito difícil um réu, um acusado, ser pronunciado com tanta rapidez assim. E, diante de todos esses fatos, a gente espera, como sociedade, a condenação desse homem.